A gente tem tudo pra dar certo, fica comigo, com você pro pé, tudo é tão bonito, fica comigo, na perda da praia, de frente pro mar, eu te preciso, menino é gostoso demais te amar, fica comigo, tira a calça jeans, bota o fio dental, porém você é tão sensual. Música Tá filmando essa bosta e eu vou botar de plenário. Ah, fala sério cara, vai meu, não deixa, deixa quieto, ah não, aqui tira, para de filmar esse negócio aí filha, estou tão confuso, quantas vezes te avisei, vamos fazer dinheiro Música 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 Música